Notícia de Arrocha pra você! Fala rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Dessa vez estou trazendo uma notícia de Arrocha pra vocês Uma ótima notícia pra falar pra vocês Que Jerônimo está de volta A banda dos amores Essa notícia super top, eu vou falar mais pra vocês Um pouco logo após a vinheta Aqui quem fala é Emerson e você está no canal Emerson Easley Pois é minha rapaziada, a meta nesse vídeo aqui É de quanto? 300 likes Eu estava até assistindo aqui O Alto da Comparecida Bom demais o Alto da Comparecida Então a meta nesse vídeo aqui Nada a ver o Alto da Comparecida Então a meta nesse vídeo aqui é de 300 likes Se você não for inscrito no canal Se inscreva, deixe o seu like E ative o sininho de notificações Pra você ser lembrado toda vez que eu postar vídeo novo aqui nesse canal Gente, a banda dos amores Está de volta com tudo Agora dessa vez Jerônimo voltou aí Pra banda dos amores A banda aí que fez várias pessoas se apaixonar aí na Bahia Então agora ela está de volta novamente Eu conversei com o Tiago também Vocalista da banda dos amores Que agora é Tiago e Jerônimo E ele me passou algumas informações pra mim Passa aqui pra vocês Agora no Carnaval também A banda já fez alguns shows E Tiago deixou um áudio assim muito bom Pra todos vocês que é fã da banda Ficar aí ansioso porque tá vindo um projeto super bom Tá vendo um videoclipe, CD novo Com repertório 100% atualizado Então ele deixou um recado E eu vou mostrar aqui agora pra vocês Beleza? Fala meu parceiro Emerson Com certeza véi A banda tem novidade sim A banda dos amores que tem hoje É... Dez anos de trabalho Dez anos de muita luta É... Há oito anos Quando a banda completou oito anos O Jerônimo se desligou da banda Pra fazer carreira solo Eu dei continuidade ao trabalho E após dois anos É... Jerônimo desligado da banda E retornou agora Já retornou comigo no Carnaval E já fizemos um showzão nesse Carnaval A banda dos amores que fez Agenda de sete shows nesse Carnaval Muito top Bom demais E o resultado foi maravilhoso A dupla A volta da dupla que emocionou Que está voltando com tudo Pra continuar emocionando Os corações apaixonados A aceitação da galera Foi top demais Muito feliz E a galera pode aguardar Que está vindo CD novo Clipe Música nova Então... É isso aí que eu quero deixar pra você E pra toda a galera Que é fã da banda dos amores Jerônimo está de volta sim E a galera pode aguardar Muita novidade, viu? Que a dupla está de volta A dupla que emocionou E vai continuar emocionando Viu? A galera pode aguardar Que esse mês de março Tem muita coisa boa, viu? E... Primeira mão, né? Deixar aqui no seu canal Pra galera que é fã Também do seu canal Galera que curte o seu canal Curtir com a gente Galera pode aguardar aí A galera pode seguir a banda dos amores também No Instagram Que é o Arroba dos Amores Oficial Underline Tá certo? Arroba dos Amores Oficial Underline A galera segue aí Fica por dentro As novidades que está vindo Viu? Muito obrigado, meu irmão Tamo juntos Vamos dar certo a dois amores Fala família A sua sensação de ver essa banda Voltar com tudo Comente aqui embaixo Que eu vou estar analisando Comentário com cada um de vocês Vocês acham que a banda Vai voltar a fazer o mesmo sucesso Que fez antes? Se sim, comente aqui embaixo Se não, também comente Porque seu comentário É muito importante Com certeza Jerônimo e Thiago Tá vendo esse vídeo Tá vendo esse vídeo Então deixe seu comentário Gente, muito obrigado Até o próximo vídeo É nóis